Música Presidente da República preocupa com a profissional de saúde Sira no que clínica privado. Presidente da República, José Ramos Horta, preocupa com a profissional de saúde Sira no serviço da instituição em estado, mas bem na parte do que clínica privado. Também, chefe estado do subministério de saúde e do ralo de controle, o que está incentivando o pessoal de saúde Sira, o médico, parteira, enfermeira, técnico laboratório, nome do pessoal da Sarai. Ramos Horta, a sua lamentação, o que está no discurso e a cerimônia lançamento do Centro Quimão Básico Monaco Sáme, município Manufar. Sira no discurso e a cerimônia, município Manufar. Doutor, se ele é protesto, cala protesto. Olha, não é? Serviço bastante, serviço bastante, privado, privado. Por exemplo, se o doutor ir a pere serviço hospital, Estado União, mas não hoje em Estado União, Loraim ir para privado, então o ministro irá muito bem ralo, não é? Deputado irá muito bem ralo, não é? Diretor-geral, não é? Então, isso é tudo bem ralo, serviço, 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 privado. Não é problema, problema, isso é totalmente contra isso. E se o governo lhe muda, pode, não é? O semento 2024, mais tarde, em 2023, em 2024, aumenta o semento. Para lá, não tem o brilho, muda aí, não é? Ministra da Saúde, até tem, Dadauné, governo ralo-rela, revisão lei do sistema saúde, mas bem o Parlamento Nacional, lá aceita o lei referê. Agora, dadauné, ralo-rela, revisão da lei do sistema saúde. Não é uma lei do sistema saúde, não é? Antes, a Tulori para o Parlamento, então, liga-se o conselho dos ministros. E o conselho dos ministros, a ministro supera-tubela, médico-sira-bela, ralo-prática. Entende? O que propõe? O médico-sira-bela continua ralo-prática e o Ministério da Saúde controla. Mas, quando o sira-bela, latui-dala, latui-procedimentos, não é mesmo aqui, está a RATUR, pronto, isso foi sanção para a sira, e também para a sérnia clínica. Mas, infelizmente, a proposta é dané, a melhoria vai ir ao Parlamento, o Parlamento lá aceita, ir à minha discussão, lá aceita. Não émos, e tempo, a nessa, a mim, a dia, a minha decreto-lei, decreto-lei-rua, carreira profissional de saúde, e nosso exercício profissional de saúde, será. A mim, propõe, na fato, a tubela é tal, a tubela coloca, de médico-sira-bela ralo-prática privada. Pronto, infelizmente, eu tenho na IULU, sira, e tenho representantes, povo, lá, lá, não aceita, quando vai ir a parte, que é dané. Então, a tubela, a tubela, a tubela, vai ir ao Conselho, aí, e o Parlamento lá aceita. Pronto, então, todo, o senhor presidente, de qual é a tibela, até, quando a lei não aprova, mas a lei não é a tibela, não é a tibela, só que ela é a tibela. Governante, nos promete, se esforço na fatin, ato taumatan, para o pessoal saúdi, sira, e salário, não seja força, serviço, atendimento, liu-liu, para ina, e sin rua, na labaric sira. Efe, Zene Babu, Lamberto da Silva, Gemen. Efe,